Parede estendida, do sudoeste foi projetado para defender a área adjacente. Sua localização tem grande importância estratégica, pois é suficientemente alto para se ter uma visão abrangente de toda a fortaleza. Porque se for tomado pelo inimigo, o castelo pode ficar exposto. Fora do portão Seonamamun, uma muralha estreita e longa foi construída. Dois baluartes foram adicionados no meio da parede com o propósito de atacar inimigos que se aproximam lateralmente. No final do edifício encontra-se a torre do canto sudoeste. Heung Jo se preparou para todas as situações possíveis na fortaleza Suonhuasang. A fortaleza Suonhuasang foi construída após uma preparação cuidadosa. Parede estendida pode ser dita ser o produto da preparação e planejamento meticuloso do rei Heung Jo. Mesmo que os inimigos invadam o castelo, a muralha estendida foi criada estrategicamente para a segurança do castelo. Em outras palavras, entrada secreta chamada Heung Doi na Coreia evitou inimigos invasores da direção noroeste da montanha Pau Dao Sang de se mover na direção do palácio temporário Rua Sang onde o rei Heung Jo ficou temporariamente. E nas áreas intermediárias da entrada secreta chamada Heung Doi na Coreia instalações de defesa em vários lugares foram construídas para que os inimigos invasores não pudessem se mover e atacar. Facilmente. A parede estendida pode ser encontrada na fortaleza Suonhuasang. E tem uma estrutura em comum. King Jung Jo estava muito interessado na fortaleza cantada de Suonhuasang. Para a segurança da fortaleza Suonhuacantada ele deve ter projetado e construído uma parede estendida. Caminhando ao longo da parede estendida. Eu penso profundamente sobre o propósito do uso pretendido do muro estendido pelo rei Heung Jo. Caminhando ao longo da parede estendida.